Fala galera, o balanço de 2019 do Cruzeiro com déficit de quase 400 milhões de reais acaba de ser aprovado com ressalvas e 5 votos contrários. Só que além disso, teve discussão e bate-boca entre os conselheiros por divergências de ideias e é exatamente sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, então bora lá, roda a vinheta! Antes de mais nada, você que está chegando por aqui, deixe o seu like no vídeo, mete o dedo no like rapaziada inscreva-se no canal e também ativem as notificações aqui na Cruzeiro Esportes e o principal de tudo, usem aqui embaixo os comentários para deixar a sua opinião porque esse é mais um assunto polêmico que nós vamos tratar aqui na Cruzeiro Esportes, bora lá! Bom, a gente já sabia que hoje nós teríamos essa votação para aprovação do balanço de 2019, né? O Cruzeiro demorou um pouquinho e só anunciou hoje, né? Que essa votação teria transmissão ao vivo, até fiquei um pouco na dúvida se teria ou não parabenizar o Cruzeiro mais uma vez aí pela transparência, né? Em transmitir essa reunião porque é muito importante isso, gente porque começa a escancarar várias coisas e você começa a conhecer quem é quem quem é cada conselheiro, quem são os grupinhos, quem são os amigos, tá? E isso é fundamental que o Cruzeiro continue transmitindo tudo o que ele puder transmitir ao vivo especialmente ali nessa parte dos conselheiros, né? Mas enfim, hoje era a votação, né? Para aprovar esse balanço Ô gente, e só o seguinte, o balanço foi aprovado, né? Apenas 5 pessoas votaram contra e com ressalvas, né? O que significa isso? Aprovar o balanço de 2019 com um déficit de quase 400 milhões de reais não quer dizer que você está aprovando que o clube aumentou a sua dívida em quase 400 milhões de reais nesse ano Não! Você está aprovando o balanço pra quê? Pra que o Cruzeiro possa continuar negociando ali a sua situação em relação às dívidas com a União Você precisa do balanço aprovado pra que o clube volte ao programa do Profute, né? Pra negociar ou parcelar as suas dívidas Então é fundamental que o balanço fosse aprovado E ele foi aprovado O que que são essas ressalvas? A ressalva é justamente pra dizer o seguinte, ó O balanço foi aprovado, mas há essa ressalva aqui desse déficit de 400 milhões de reais que foi promovido por fulano de tal, fulano de tal e nós vamos atrás dessas pessoas juridicamente, legalmente para que o clube seja ressarcido, que essas pessoas sejam penalizadas, né? Basicamente é isso E cinco pessoas votaram contra simplesmente não aprovando o balanço Então balanço aprovado O Cruzeiro agora pode continuar respirando e negociando as suas dívidas com mais tranquilidade Bacana demais, isso era necessário acontecer Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, né? Essas reuniões do Conselho, elas são fundamentais pra gente ver quem é quem Pra gente conhecer as caras das pessoas que estão ali, né? E eu achei fundamental ali a fala do Gustavo Gatti, do Ximbida Inclusive o Ximbida ficou puto da vida aí no final, né? Porque não deixavam ele falar, expor aí a sua ideia com calma Do Anísio Ciscotto e também do Giovanni Barone Vamos começar aqui na ordem de fala, né? Porque eles foram falando ali na ordem cronológica O Gustavo Gatti foi o primeiro conselheiro na reunião de hoje Que virou e falou assim Gente, vamos aproveitar que a gente já está aqui Todos os conselheiros já estão aqui na reunião E já vamos colocar aqui então em pauta Pra que a gente vote agora mesmo, agora A expulsão do Wagner Pires e do Hermínio Lemos, né? O que eu acho que já deveria ter acontecido há muito tempo Então ele falou isso, depois o doutor José Austarco foi e rebateu E o Gatti falou de novo Eu acho que o Cruzeiro tem que colocar como prioridade E votar, se puder, agora mesmo A expulsão do Wagner Pires e do Hermínio Lemos Então aqui, ó Palmas pra você, viu Gustavo Gatti? Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo E logo depois, o Ximbida, né? Ele fez exatamente o mesmo discurso Falou, gente, já que nós estamos aqui Então que a gente vote aí pela expulsão dessas pessoas, né? E aí o doutor José Austarco até disse antes, né? Que o Cruzeiro, não é que o Cruzeiro não quer votar, né? Que o Cruzeiro quer votar, mas que seja tudo dentro do legal, né? Pra que o Cruzeiro não seja prejudicado E eu concordo com o Ximbida, né? Tem que ser da parte, com o que o Ximbida falou Não com o doutor José Austarco Tem que ser dentro da parte legal, tudo bem Mas não precisa ficar perdendo o tempo, não Então já marca a reunião, já deixa tudo certinho Já deixa tudo votado E aí quando acontecer a parte jurídica É só expulsar, já deixa tudo pronto Mas pelo menos mostra que é de interesse do clube expulsar esses caras Que eles não devem fazer parte mais do conselho E aí logo depois também o Anísio Siscoto propôs a mesma coisa, né? Que é o fato aí do Cruzeiro Tratar isso como prioridade Colocar isso na pauta Já marcar essa reunião O Anísio falou assim Nós já estamos todo mundo aqui Então bora marcar essa reunião logo Estamos esperando o quê? E eu concordo com isso Tá esperando o quê, gente? Tá esperando o quê? E aí a última fala Que talvez pra mim hoje tenha sido a mais bacana Foi a do Giovanni Barone, né? Porque ele falou o seguinte Olha, eu não consigo entender Porque a gente fica tratando as coisas como se estivesse tudo bem Tá aqui o próprio Giovanni Pinho Tavares E o Giovanni tava na frente dele E ele falou assim O Giovanni foi uma pessoa que contribuiu diretamente Para o aumento da dívida do Cruzeiro E tá aqui participando de votação E semana passada tava lá dando pitaco Na venda ou não da Campestre 2 Sendo que o Cruzeiro tá precisando vender isso Justamente por dívidas que ele ajudou a construir Pra pagar a dívida de jogador que ele contratou e não pagou E o cara tá lá falando, dando pitaco E ninguém fala nada disso Então parabéns aí ao Giovanni Barone Pela postura firme Falou na cara do Giovanni Porque é muita cara de pau o Giovanni Continuar participando de tudo que envolve o nome do Cruzeiro Então parabéns pra você também Giovanni Barone Gustavo Gatimbi Danilo Siscoto São de conselheiros assim que a gente precisa E assistindo a transmissão hoje Dessa votação Eu vi vários conselheiros da família União Se você assistir o vídeo Você vai ver que quando mostra aquela câmera centralizada ali Que ficou atrás Mostrando todo mundo O que tá no meio ali É famoso Aí Na torcida do Cruzeiro É famoso Dentre outros que estavam lá também Então esse pessoal continua participando Da vida política do Cruzeiro E outra coisa que eu quero pontuar É o seguinte O Sérgio falou Logo após Que esses conselheiros Cobraram isso Que expulsar o Wagner E o Hermínio Está na pauta Mas que isso precisa ser feito legalmente Dentro dos trâmites legais Para que depois eles não consigam eliminar Alguma coisa nesse sentido Para poder retornar Eu concordo com o Sérgio E acho que realmente A exclusão tem que ser feita de forma definitiva Só que existem outras pessoas Que elas já estão comprovadamente erradas Em relação a essas pessoas Não aconteceram nada Por exemplo Tem conselheiros que foram remunerados Na gestão do Wagner e do Itaí Que inclusive participam da gestão atual Tá? Isso não é suspeita É fato É informação Então de repente Não cabe isso dentro de um processo de novo Cruzeiro Penso Teve gente que votou pelo retorno do Itaí Machado Que continua lá Também trabalhando pelo Cruzeiro Teve gente que teve IPVA pago Com o dinheiro do clube E continua trabalhando no Cruzeiro Então em relação a esse pessoal Eu acho que não tem que esperar não Acho que dentro do processo de transparência De um novo Cruzeiro Se realmente não compactua com o que é errado Então realmente não cabe A não ser que você chegue e fale Realmente errou Mas eu estou aqui assumindo Eu vou dar o voto de confiança E vou deixar esse pessoal aqui mais uma vez Fora isso eu realmente não entendo Então eu acho que pau que dá em Chico Dá em Francisco também Não adianta você levar toda a sua força Para um lado Cobrar um lado E isentar o outro não Se um lado foi extremamente criminoso E o outro lado foi extremamente Gestão matemarária Então trate o criminoso como criminoso E trate a gestão temerária como gestão temerária Agora o que não pode É dar um tratamento para esse pessoal aí Como se não tivesse nada acontecido Ou ficar fingindo que não sabe de nada Pelo menos eu penso em relação a isso Essa é a minha opinião Queria expor ela aqui para vocês Fiquei completamente Fiquei muito feliz com os discursos desse pessoal Gatim, Bidanizio e Giovanni Baroni Precisamos de mais conselheiros Assim como vocês Que falem Que põem a cara Que não tenham medo de brigar com o que é errado Acho que o caminho é esse Dentro do processo de construção do novo Cruzeiro Beleza rapaziada? Vamos virar o foco aí agora Porque amanhã tem Cruzeiro e CRB E a gente tem que tentar buscar Essa classificação E se você chegou até aqui nesse vídeo Te peço gentileza Deixe o seu like Mete o dedo no like E o principal Eu sei que o assunto é polêmico Então deixe o seu comentário Aqui no vídeo Beleza? Cruzeiro Esportes Imprensa Parcials e Branca Tamo junto E aí